Estamos indo agora no mercado mais barato e no mais caro e vamos fazer uma comparação? Vamos ver se compensa realmente ir fazer compras só no mercado mais barato? Será que a diferença é tanta? Então bora com a gente! Chegamos então no mercado considerado o mais barato daqui do Rio de Janeiro O Diego veio comigo porque eu falei, ai Diego, hoje eu estou meio inibida, vamos comigo? Vamos lá, vamos começar pelo arroz O arroz, gente, deu uma encarecida assim, gravíssima Bom, o carreteiro, o arroz carreteiro, 1kg está R$ 7,28 E o prato fino, R$ 7,78 branco, tá gente? Gente, eu gosto dessas marcas, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês Qual é a diferença? Nenhuma, para mim nenhuma Por isso que eu compro, qual está mais barato? É centavos, então eu vejo sempre o que tiver mais barato E já que eu estou aqui no corredor do feijão, vamos ver também quanto está o quilo do feijão Feijão preto, aqui no Rio a gente é carioca, mas a gente não usa feijão carioca A gente usa feijão preto todo dia Vamos ver quanto está Com o Brasil, eu sempre uso essa marca, R$ 9,85 Então agora a gente vai ver o óleo, o óleo deu uma baixada, né gente? Que bom, agora a gente pode fazer a nossa fritura em paz Vamos lá, Diego, já veio aqui para as pimentas Essa eu não vou botar no vídeo, tá Diego? Porque tem que ser coisas básicas do dia a dia Tem que ser básicas do dia a dia Mas tem vários aqui que a gente gosta, hein? Enquanto isso eu vou vendo óleo, vamos lá galera comigo Deixa o Diego ali vendo a pimenta O azeite, vamos ver azeite Vamos ver a azeite já que está aqui Azeite, gente, aqui ó, está R$ 34,00 o Borges Que assim, está caro, né? Mas andorinha, R$ 35,00 Então eu vou ver sempre duas marcas Compra isso aqui, isso aqui é básico para mim Eu como com tudo Compra isso aqui, como se fosse um neném e uma criança Você pode comprar que você tem dinheiro, meu amor Diego Souza, isso quantas calorias tem, por favor? Isso é 7 calorias e 5 gramas Ah, 5 gramas, deve ser 1 grão só, sacanagem Vamos lá, vamos ver Opa, desculpa, o óleo está aqui Vamos ver quanto é que está Óleo normal, tá, gente? Nada de girassol, algodão, não sei o que, tá, tá, tá Leve O leve está R$ 5,99 O liso, logo abaixo, R$ 5,99 também Vamos ver também um refrigerantezinho que sempre é bom, ó O Lipton, né? Que não é refrigerante, mas... Não, esse não é básico Você falou que é só fim de semana Tá, mas só para comparar com outro mercado R$ 6,99 E a gente tem tomado desse aqui só final de semana Ó, gente, R$ 7,28 esse aqui, Plus Vita Eu acho que está com preço bom, que eu sempre compro lá em casa Está R$ 7,28 Beijinaguinha com salaminho é mágico Leite também, né? Aquela beijinaguinha com salaminho Básica é o caraca Vamos ver um leite O leite que eu compro lá pra casa, gente É leite em pó Mas eu sei que muita gente gosta desse leite que é líquido Então vamos pegar duas marcas aqui também pra poder comparar Ó, gente, então tá R$ 3,79 o Barra Mansa E vamos ver um que sempre tem em todos os mercados que é o Ninho O Ninho está R$ 5,45 É, mas isso daí não é aquele que é composto lácteo, não? Ah, não, porque é... Integral Integral Ó, gente, açúcar, que é um produto básico Vamos ver quanto é que está o açucão e a farinha Lá vem Diego Não, esse aqui não é básico, mas esse aqui é um momento dica da pimenta Ó, melhor biscoito apimentado que tenha Ele é muito forte, é, né? Ah, é aquele que a gente fez no vídeo? Não, esse aqui é adocicado, é bom Açúcar União R$ 4,87 E vamos ver também, gente, o Guarani O Guarani está R$ 3,85 Tomem cuidado, tá? Quando vocês forem fazer brownie com algumas marcas Porque depois de anos fazendo Deu muito ruim quando eu fiz com uma marca de açúcar aí Então vamos lá Ah, farinha também E lá vai Diego pegando as coisas que não são básicas No mercado É que eu estou apaixonado nessa farofa pronta Só que eu estou apaixonado na de pimenta Essa costelinha defumada eu vou provar Essa daqui deve ser boa, hein? A de pimenta é maravilhosa e realmente vem pimenta Vamos ver agora as farinhas, gente Ó, farinha, boa sorte, R$ 4,95 E o preço está bom Teve uma época aí que deu uma aumentada violenta Mas graças a Deus melhorou demais o preço, né? Agora é o arroz O arroz que está bravo O macarrão é básico também E aí eu vou ver um macarrão que possa ter também no outro mercado Macarrão é sempre uma boa pedida Macarrão é bom quando você está com aquela preguiça boa e ainda é gostoso É aqui de Renata, ó Renata Rengrata Não, Renata não Vamos no Barila O Barila é caro Mas é só para a gente poder fazer uma comparação Lá e cá Barila, tá? R$ 12,90, tá? Qualquer número Número 5, número 7 Espaguetone, espaguete Tá R$ 12,90 Você vai lembrar dos preços no outro mercado? Eu já esqueci agora? Eu lembro de tudo, meu filho Porque eu sou dona de casa Vamos fazer agora a comparação do papel higiênico também Meu pai Meu pai que fala papel de bunda Tina, Tina Comprou papel de bunda? Então vamos lá Papel de bunda Papel higiênico tem que ser marca boa Porque senão machuca Marca boa Gente Lá em casa eu tento comprar papel higiênico do bom, logicamente Porque Folha dupla Antigamente, você lembra? Que tinha uns papéis higiênicos que ele era rosa Quando você ia na casa das pessoas, você era meio rosado Na casa da minha avó era aquele papel higiênico Que parecia guardanapo de padaria, tá ligado? Mentira Que nem que desliza na bunda e fica o coco Ai, olha o que a gente tá falando Pacote com 16 Tá 17,98 De 19 por 17 Não tá ruim não Preço não tá ruim não Então vamos lá Vamos ver o Neve também? O que vê é detergente, né? 23,98 com 16 rolos Tá no preço Tem nada de tão barato assim não A gente acha Ah, tô num mercado mais barato Vai Mas hoje em dia eu sabia que Tipo, tem alguns produtos que é barato E outros que não Não existe mais mercado totalmente barato Exatamente Mas caraca, agora tá vendendo aquele biscoito aqui Ah, garoto Isso aqui é super famoso lá fora, né? Aqui tá vindo Tá vindo aos poucos Isso aqui é muito famoso Lá fora, né? A Europa é super barato Porque é interessado nessa pasta Maneiro Vê o que que é, lê aí É a pasta do biscoito Uma colher de sopa 120 calorias Meu Deus Deixa isso aí Ó, a manteiga também tá barato 8,99 também Eu gosto dessa marca Deixa eu ver se tem barato aqui também, ó Presidente, 13,79 Presidente, 13,79 Você não vai ver o preço da Qualy? É lógico, ó Tô indo ver a Qualy Que nunca me dá moral Mas beleza, Qualy 6,47 Tá com preço normal também A Qualy deu uma subida boa Mas... É de um quilo, ó É, ó 12,80 Isso praticamente Não vale a pena É, não vale a pena Tipo, nossa Um quilo Você acha que vai pagar mais barato? Você tem que botar o embalagem grande Você tem que botar o mais barato Exatamente Então vamos lá, gente Agora eu vou ver, sabe o que? Carne, Diego O que é isso aqui? Qualy Vita? Qualy Vita Já comprei e... Ômega 6 Não achei nada de tão caraca Que diferente Tem sem lactose Sem lactose É bom pra minha irmã Então vamos lá Agora a gente vai ver só carne Aí a gente pega o que? A 100? Só pra comparar a 100 Porque filé mignon Tá variando muito de preço Varia muito de preço Tem o preço da 100 e da alcatra Tá bom Gente, filé mignon Tá com preço bom de R$49,90 É Vamos levar, pega aí É bom quando tá 38 Tem as vezes que tá 38 Filho, mas isso daí Só em 2081 que foi isso 2017 que foi isso A gente quer que vê o preço da alcatra E do A100, lembra? Mas vamos levar esse? Só pra gente garantir Lá, a gente fala que não vai levar nada Aí a gente fica andando cheio de coisa Não é verdade? O A100 aqui dá R$25,90 o quilo Tá caro R$18,00, cara Ah, Diego, eu sei Mas assim, não é caro Mas nem tanto Dá uma compraria Ó, a alcatra com a maminha Tá R$32,00 o quilo Mas aí tem que levar esse Faz o boi inteiro Não, dá pra pegar a maminha na alcatra Que é uma peça boa R$36,00 Não tá tão ruim R$36,00 Aí você compra a fatia Se você quiser levar o boi inteiro É R$32,90 Gente, ó Eu achei que, pô Eu não levo aquele pedaço inteiro pra casa Porque ocupa muito lugar no freezer Ter paciência de limpar E dar no mesmo preço Se você for tirar a gordura do peso dela É muita gordura que vem Eu não gosto de levar aquele tamanho todo A não ser que você tenha uma família gigantesca Então vamos lá Agora eu só vou ver mais uma frutinha E um legumezinho Pra gente dar aquela comparada da boa Cebola R$6,98 Tá com preço normal Alho R$19,90 Sem estar descascado Também tá com preço normal Vamos lá na batata R$10,98 A batata encareceu, hein Gente, a batata tá um absurdo Maçã Fuji R$11,98 o quilo E a banana Prata R$9,99 Ó, eu tenho comprado muito desse alho aqui Ele é... O cheiro entra aí na casa e na geladeira, né Diego? Ele sai R$6,00 mais caro que o outro Mas acho que pelo trabalho, né? É, gente, é muito melhor Eu tenho comprado desse daqui E eu não acho que faz tanta diferença Fantasia Fantasia Eu não acho que faça tanta diferença na comida assim Nossa, eu preciso de um alho Que eu tenho que descascar Não vejo tanta diferença Então eu acabo levando aquele A não ser que eu faça, sei lá, um tomate confit Que eu preciso também de um alhozinho confitado Mas uma comidinha mais elaborada Que precisa realmente do alho com casca Você vê como é que são as coisas, né? A gente vem aqui e a carne mais barata Não tava barata E a carne mais cara tava barata Então você acaba comprando a carne mais cara A compra dá mais cara Mas você economizou, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Tava meio cheio, né? Começo de mês e tal A galera tá com dinheiro E a gente faz o quê? A gente come A gente quer comprar Então vamos lá Agora a gente vai no outro mercado Aqui tem dois mercados no Rio de Janeiro Considerado assim Eu não tô falando, gente Mercado que só tem uma loja Porque aí vai ser... Não é mercadinho na esquina Isso, não é um mercadinho assim Que é do bairro A gente tá indo em mercado Que tem várias lojas pelo Rio de Janeiro, tá? Então a gente vai nesse Que é mais considerado Com preço mais elevado E vamos comparar Será que realmente Faz muita diferença? Não sei Vamos lá ver Só pra esclarecer Quando a Marcela fala Mercado caro É que ele não é aquele mercado Que a gente geralmente Vai ficar comprando Bastante coisa pra casa Reabastecer É um mercado Que a gente vai Quando a gente quer almoçar E comprar uma besteirinha Que só tem lá Ou então Algum produto mais requintado, né? Chegamos no Zona Sul O mercado que falam Que é muito caro Será? Vamos aproveitar e vamos almoçar? Vamos Eu vou ser bem sincera Você sabe por que eu acho que o Zona Sul é caro? Por quê? Porque quando você vem aqui É tantas paradas gostosinhas Uma azeitona temperada Um salame italiano Um ramon É, aí quando você vê Você vai pegando isso Pegando aquilo Quando você vê Caraca É verdade Eu gosto muito de vir aqui Pra comprar as coisinhas Que eu gosto Sabe? De ter em casa Eu compro grosso Em outro mercado E aqui eu gosto De comprar minhas Coisas que são desnecessárias Mas necessárias Pro nosso dia a dia Porque a gente É filha de Deus Então a gente fica assim Ah, eu quero aquela coisinha gostosa Que só tem lá É verdade Vamos lá Vamos começar pelo arroz Não sei se eu tenho lembranças Vamos ver o preço Prato fino Que a gente viu lá R$7,75 A gente viu lá O carreteiro Mas aqui não tem Mas vamos pelo tio João Que está R$7,75 Também Esse aqui está R$7,50 Esse, ó R$7,50 O valor, gente São marcas boas, hein? São marcas boas E o valor está Praticamente o mesmo É questão de centavinhos, né? Agora vamos ver o Está mais barato, não? Do que lá? Não, está igual Agora o feijão O feijão está R$10,99 Lá estava R$8 e pouco Não, lá estava R$9 Então aqui está R$1 mais caro Deixa eu ver se tem outro feijão E tem essa marca aqui também Que é a Tio Mingote Tio Mingote R$8,99 Está um pouquinho até mais barato do que lá Aqui tem produtos super diferentes Que não tem em outros lugares Por isso que a gente gosta muito de vir aqui Olha que legal esse aqui Que é uma mistura É... Para preparar o falafel Eu amo falafel Aqui polenta importada Tem várias Esse aqui é muito bom, gente Eu tenho uma receita com isso aqui Fica uma delícia Ó, gente Não achei o macarrão Barilla aqui Macarrão aqui é até covardia Porque, cara É um mercado italiano Tem todas as marcas maravilhosas lá de fora Mas eu vou pegar esse aqui Que é tão bom quanto o Barilla Esse aqui é até melhor Esse aqui é meu favorito R$9,60 Tá mais barato que o Barilla Esse aqui é meu favorito Esse aqui é o nosso favorito Inclusive, meu pai Lá na casa dele Ele só usa esse aqui Aqui, R$9,45 Ah, mas é o cabelo de antes Então, mas olha isso Olha o preço R$10,80 Tá mais barato que lá É, verdade Né? E essas marcas são muito boas, tá, gente? São muito boas mesmo Eu compro muito dessa E daquela ali Aqui também, gente O azeite, assim É surreal Tem muita marca Você colocou o azeite de lá na lista? Botei Botei o azeite lá É porque você estava vendo pimenta na hora? Ah, e vi óleo também Vamos ver aqui Eu vi o Andorinha lá Estava R$35 Olha quanto está aqui, Diego R$41,90 E eu vi o Borges também Vê se você consegue achar o Borges É engraçado Que um produto faz R$6,00 de diferença Pois é O Borges eu não estou achando aqui Mas vamos comparar um outro azeite Ó, tem esse aqui Que também é bom, ó Está R$30,00 Está mais barato do que lá O Andorinha que você viu lá era desse tamanho? Era desse tamanho, de R$500,00 Agora o óleo, gente O óleo aqui Vamos lá R$5,95 Está R$0,05 mais barato aqui E o Lisa está R$7,69 Você lembra da época que a gente comprava? Era R$70,00 um desse tamanho de azeite trufado? Agora, ó Isso aqui é uma delícia Mistura com maionese isso aqui, gente Sim Macarrão fica muito bom E dura Depois que você começa a gostar de trufa Você não quer outra coisa Então, vamos lá Ó, aqui tem um preço também legal, ó Até mais barato do que lá E essa marca também é boa É chilena Todas as marcas aqui do Dona Sul são boas Olha o óleo Que lá também eu vi o Lisa Estava R$5,99 lá Olha, Marcelo E aqui está R$7,69 Olha que legal Olha a diferença, gente Essa aqui é normal, ó Leva normal Muitas coisas diferentes Olha, a Isabela adora panqueca Vamos provar Isso é cheio lá nos Estados Unidos E aqui a gente não acha massa pronta A gente não acha massa pronta aqui Então a gente vai levar pra experimentar É aí que o mercado vira caro É, é isso Que o Diego já estava querendo levar aquele azeite caríssimo E eu falei, não Eu não gosto de vir no mercado com o Diego Porque ele faz o mercado ficar caro Eu não Eu já sou centrada Claro que eu vou levar uma panquequinha Mas o Diego não é centrado A farinha aqui, ó Está R$5,75 Está mais cara aqui Mas a rosa branca está R$4,75 R$4,75 Que equivale mais ou menos a de lá Tá bom? Ó, gente Aqui, olha Na fadaria do Dona Sul Fica um melhor pão de hambúrguer Que são das hamburguerias Que fica aqui, ó Está aqui Paneto, mas aqui do lado Tem o símbolo da Breadmaker Então É aqui que vocês vão achar, tá? No Zona Sul Aqui, ó Esse aqui é maravilhoso Ó, está vendo? Breadmaker E tem de cachorro quente também Agora, esse aqui, gente É uma delícia Esse aqui é uma delícia Também é da Breadmaker, tá? Só que esse não vai entrar na lista Porque como no outro mercado não tem Breadmaker Não tem pão de hambúrguer ainda Não, é Então vamos lá Deixa eu pegar aqui Olha, Diego Está quase o mesmo preço, ó Não foi esse que a gente pegou? Plus Vita? Foi R$8,48 R$8,48, tá? Lá estava R$7,00 e pouco R$7,00 e pouco Ah, vamos ver a manteiga Já que a gente está aqui Faltou a manteiga Aqui tem muita manteiga Da boa e da cara Que é tipo R$60,00 R$70,00 uma manteiga Mas vamos ver aí também Aqui Ó, gente O leite está R$6,89 Lá estava quanto? R$5,00 e pouco Eu não lembro O Diego não lembro Mas vamos ver outras marcas aqui Ó, tem o Eleger Que está R$4,99 Que não é um preço ruim R$4,79 o Glória Esse aqui não está ruim também, ó Parmalat R$5,99 Aqui no Zona Sul Vende o leite de saquinho Que é aquele que tem mais gordura Só vende aqui Praticamente Nenhum mundial tem Aqui é sinistro O nível de Como eles cortam Do jeito que a gente quer Mas aqui vai ser mais difícil, ó Mas olha um patinho aqui R$5,99 Não, mas isso aqui é a marca importada Só para o pessoal não achar Que é muito absurdo Ah, tá Então vamos lá na marca barata Que é para lá, ó Ó, aqui só tem cortes E marcas caríssimas Então eu acho que não Não é legal eu comparar Porque senão A discrepância é muita Não tem aqui um a 100 Não tem Então é só carne caríssima mesmo E cortes especiais Que tem tipo em churrascaria Então acho que eu vou tirar a carne A carne, então É para comprar aqui Peças especiais, né, Diego? É, aqui é como se fosse Uma boutique de carne no mercado Isso Então aqui não rola Comprar carne cru dia a dia Só para uma coisinha especiais E aqui a gente gosta muito De comprar peixe, camarão A gente sempre tem comprado Muitos anos a gente compra Só na Zona Sul Quando não existe ainda esse Porque a gente gosta mais De vir esse Que é perto da nossa casa E porque para mim É o mais completo E eles cortam Fazem tudo certinho Limpam o camarão Então a gente sempre compra aqui Ó, gente As frutas aqui são maravilhosas Mas olha aqui Tá R$15,99 a maçã Lá estava R$12, né? Olha aqui R$29,99 Mas você vê que ele também Já é até mais um pouco limpinho Tá vendo? Ó, a cebola está R$8,99 E a batata R$11,90 Você sempre viu naquelas receitas estrangeiras Xalotas E não sabia o que era? Ou não achava aqui? Isso aqui são xalotas Banana prata Tá quase o preço de lá Praticamente o mesmo preço Na dúvida não leva Ó, gente Esse notiolino aqui É uma delícia Eu já fiz um vídeo Comparando Nutella Coisas creme de avelã É maravilhoso Depois a gente podia até Atualizar esse vídeo O único defeito dela É que ela não é tão consistente Quanto a Nutella Mas bota na geladeira Para tu ver Eu já gosto de coisa molinha Assim, sabe? Para passar nas coisas A manteiga está R$12,89 Aí também Lá está bem mais barato E a Presidente Bota aí a plaquinha para baixo R$15,49 E a Qualy R$6,99 O preço de lá A Qualy De 500 gramas Eu acho que foi tudo Agora para a gente poder conversar Eu acho que a gente tem que almoçar aqui Eu tenho que pensar de barriga cheia R$6,99 o mesmo preço Eu tinha esquecido de falar do Lipton Olha, o mate-leão está R$5,98 Você toma? Ah, não Mas eu não prefiro a ST Mas tem espécie Vamos almoçar por aqui E eu peguei pizza Porque essa É um calzone, gente Aberto Aqui dentro É cheio de recheio Maravilhoso Peguei os queijos daqui Que são maravilhosos Peguei uma salada Peguei outra salada E Diego veio na carne Então vamos tirar nossas conclusões Diego Concluindo a nossa concoração O que você achou, Diego? Eu achei que tem as suas diferenças Mas primeira coisa Aqui não é lugar de comprar carne Nunca foi Eu nunca gostei de comprar carne aqui Não, não é o que você não gosta Porque é mais caro Não, eu estou falando carne para o dia a dia Não estou falando carne para aquele churrasco especial E tal Para aquele evento especial Aqui eu sempre gostei mais de comprar peixe Então excluindo a carne Tem as suas diferenças no produto Mas te falar que nos produtos básicos A diferença é pouca É, então Eu acho assim, tá? Eu como sou uma dona de casa Que sempre estou presente nos mercados Eu sempre vou em busca daquela promoção maravilhosa Hoje em dia eu acho que ninguém mais faz compra no mês Mas se você faz Escreve aqui Você faz compra de 15 em 15 No mês Ou semanal Eu costumo fazer compras semanal Se eu estou passando por aqui Eu entro e compro Porque eu acho que a diferença de arroz No final não vai dar cara Agora se você comprar muita quantidade Aí eu não acho que vale a pena não Eu acho que é bom você ir no mais barato Normalmente eu compro tudo no mais barato Lembrando que é tudo agora na base do machismo, né? A gente ainda vai chegar em casa E o Marcela vai somar direitinho E vamos ver a diferença Para apostar no final, é Se bem que a nossa família está mudando, né gente? A gente também está se adaptando à vida, né? Porque era uma realidade E nós agora somos quatro Dobrou o número de pessoas E conforme as meninas vão crescendo Volta e meia a gente vê assim Cara, está acabando tudo Então esse negócio de comprar toda semana Pouquinho A gente tem até que rever essa situação É verdade Cada família deve ter sua realidade, né? É verdade A gente vai até Porque eu lembro quando eu era pequeno Eu e meu irmão Minha mãe fazia aquelas compras do mês Sim E eu acho que talvez A gente tenha que ou aumentar a frequência Que vai ao mercado Ou comprar em maior quantidade Então, mas é porque teve uma época também Que a inflação era muito absurda Então a galera meio que dava Uma estocada Isso Lembra? Quando a gente era criança Eu lembro que minha mãe falava Cara, vai aumentar amanhã mais ainda Então a gente ia no mercado E estocava Só que hoje em dia Parece que os mercados Por exemplo, arroz Chá Chá gelado O feijão Quase tudo parece que é o mesmo preço Porque olha só Não existe mercado Onde tudo é mais barato Então se você quiser ser otimizado E pegar o mais barato de cada um Só que você vai gastar de gasolina Num mercado pro outro E talvez Não compense A minha mãe não A minha mãe era hardcore Papel higiênico pra oito meses Ela ia fazer isso assim Não, a Rosário era demais Tanto é que eu quero ir num mercado Se vocês quiserem que eu vá nesse mercado Pra saber se realmente a Rosário tinha razão Ela só ia nesse mercado Ela gastava uma nota de gasolina Só pra ir nesse mercado Que fica lá em São João de Meritim Lilópolis, Cristal Lilópolis O nome é Cristal E ela batia de pé junto e falava Esse é o mais barato E eu só vou lá E só aceita dinheiro lá E lá só aceita dinheiro Então a gente pode tirar um dia Pra vocês verem Se realmente vale a pena a gente ir lá Ou deixa nos comentários Se você mora perto do Cristal Se é bom mesmo Se realmente é barato, tá bom? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês A diferença Pra ver se realmente é uma diferença Muito gritante, né? Se realmente faz valer a pena a gente Não, eu só vou em tal lugar Eu não sou fiel em nenhum mercado Eu sou fiel ao meu bolso Aqui eu gosto muito de vir Porque aqui tem muitas coisas diferentes Que eu acabo comprando E aí que mora o perigo Então até daqui a pouco Ó, vamos para a conclusão do vídeo Eu não calculei o alho Porque eu não compro um quilo de alho, né? A gente sempre compra 200 graminhas 100 graminhas e tal Pelo menos pra quem faz semanalmente Eu aqui em casa costumo fazer semanalmente Algumas coisas vão durar 15 dias Outras coisas de repente duram até um mês Dependendo da quantidade Ou se eu tô fazendo, por exemplo, óleo Olha que em casa dura um mês Então não é todo mês que eu tô comprando óleo Não vi que hoje é dia de feira ou de carne Porque isso também conta, né? Às vezes você vai só no dia dos legumes Um dia você vai no dia da carne Então assim, eu tô fazendo o cálculo por alto, tá gente? Eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Que vai no mercado assim no dia tal Eu vou no mercado sempre mais barato E compro tudo que tem que comprar lá Porque eu acho mais prático Tem um mercado aqui no Rio de Janeiro Que é o Guanabara Eu vou muito lá pra comprar produtos específicos Que estão na promoção O resto eu já acho meio caro Então eu vou lá, compro leite Compro prêmio de leite, leite condensado Produtos de limpeza que eu acho barato E ponto Eu hoje fui no Que normalmente é o que falam Que é o mercado mais barato E o mais caro do Rio de Janeiro E a gente foi comparar Vamos ver se é tanta discrepância assim Calculando tudo Sendo que o alho eu botei 100 gramas, tá? Resultado final Deu No Mundial Deu 156,28 E no Zona Sul Deu os mesmos alimentos, tá? Deu 175,54 A diferença deu 19,26 Não contei as carnes Porque no Zona Sul As carnes são mais selecionadas É uma carne mais limpa Mais gourmetizada, né gente? E no Mundial não No Mundial é aquela carne do dia a dia mesmo Pra gente fazer todo dia A minha conclusão é a de sempre Que é Vai fazer o grosso do dia a dia? Vai no barato Tá passando ali? Não quer sair? Você só tá precisando de um óleozinho Um negócio, um pão Tá passando na Zona Sul? Entra na Zona Sul e compra Quem faz mercado mensalmente Vai no Mundial Vai no Açaí Vai no negócio Eu particularmente gosto muito de ir na Zona Sul Pra comprar Ramon Pra comprar as coisas mais diferentes Comprei sírupe hoje Porque lá tem No Mundial não tem sírupe E aqui no Brasil é difícil de achar Bom, se vocês viram o vídeo Na metade do vídeo Eu falei pra vocês Se vocês conhecem o Cristal Me fala que eu vou lá Se vocês quiserem conhecer o Zona Sul A fundo também me fala Que eu faço um tour completo Lá dentro Eu particularmente, gente Eu amo o Zona Sul, tá? Eu sei que tem produtos Que são muito mais caros Mas eu vou mais lá pra Comprar essas coisas diferentes Inclusive o almoço de lá É uma delícia Tava tudo maravilhoso Sempre que eu vou lá Tá sempre maravilhoso A pizza de lá Que é o calzone aberto Nossa, é uma delícia Tem um sorvetinho lá também Delicioso Mas, gente Eu sempre tô onde? Também no Mundial Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem conhecer cada mercado Me fala Que aí eu vou fazendo um tour Pelos mercados Porque eu sei que vocês adoram Quando a gente vai nos mercados E aí eu posso mostrar realmente Não só os produtos Mas eu mostro o mercado mesmo E é isso Um beijo Tchau Tchau